E por conta da chuva que atingiu Campo Grande na tarde de ontem, uma família acabou perdendo tudo que tinha. As imagens, gente, são impressionantes. Essas imagens da família. Tem imagens aí da família que perdeu tudo que tinha por conta das chuvas, da reportagem que vamos chamar agora? Por sorte, né, eles não tinham ninguém em casa, então por sorte eles não se machucaram e vários pontos ficaram alagados. Também foram registrados em outros bairros. Essas imagens que nós estamos vendo agora, as imagens que estavam antes, gente, foi de um salvamento que aconteceu durante a enxurrada em Campo Grande. E agora sim, estamos vendo aí as imagens da casa onde a família perdeu tudo por conta da chuva.